Fala galera, aqui é o moço Mike, com esse novo vídeo pra vocês galera, junto com o moço Peck Fala galera, aqui o Faleu, Peck E hoje galera, a gente vai jogar um jogo bem legal, que é o Mori Hikes, né moço? Exatamente Mike, sabe como esse jogo funciona moço? Como? O seu objetivo é ir no terraço de um apartamento, de um prédio na verdade, fazer cocô e ver qual é a pontuação que você faz com o cocôzinho que você fez e soltou ele lá de cima É bem legal, Mike, e esse jogo foi feito pro Pilo do Pai jogar E um concurso aí, que tá tendo aí, relacionado a jogos indie, ok? Bem legal esse jogo mesmo, tá lá no site Games, tchau Então vamos começar aqui E tem uma história aqui, o cara do incentivador de barriga, ó Dá vontade de cagar, tenta abrir a porta, não consegue Tá preso no terraço, aí tira, o negócio sai, ó, o negócio da porta sai, a maçaneta E ele olha pra baixo, vê um tono de gente passando os carros e fala assim, nossa, tinha uma ótima ideia, vou cagar neles Daí começa o jogo Vamos ver, o jogo vai ser bom galera, esse jogo promete, hein Tem um jogo de jovem favorito, compartilhe com o seu primo Sim, vamos começar aqui então Bora Aí Seus controles, é bem fácil E que tá, moço, já tá um homem aqui já pronto pra cagar Vamos lá então Que tãozinho, você pode comprar, aí vamos colocar Gopoop Pelo jeito, eu tenho que você comprar aí Ih, rapaz Aí tá o medidor de força da bosta, eu vou colocar no máximo Soltei E meu Deus O que que é isso? O poço tá correndo com medo da bosta Tem que ter medo dessa bosta mesmo Vou tentar acertar alguém agora que seria, hein É meio difícil acertar Oi, o poço até caiu Poder não da bosta, né, Mike Essa bosta não é forte Agora a bosta vai cair nos outros Caiu, vai cair moço Nossa, caiu na mulher Será que você é um homem mulher? Ela caiu no chão? Tá pingando, tá pingando Caiu no chão, desmaiou com o fedor Olha, tá tudo caindo, Mike Os caras gêmeos Morreu tudo Como assim? É muito suado, mano Pelo amor de Deus Não, o poder da bosta é tanto que derruba até o poche, né Esse é o detalhe Ai, ai Não tô aguentando, não E vamos comprar uma preguiça pra bosta agora? Pra ficar mais poderosa Aqui, eu Bora, não tem como você comprar uma coisa O que que essa pimenta faz? Faz só o cocô O primeiro impacto ser maior Mas o maior, né Tem que ser aqui então Quero que o impacto do meu cocô seja poderoso Ficou com só um pouquinho de força dessa vez Ai, vai cair BUM Nossa Se não o cocô não Você é uma mancha O povo escorrega no trem, ó Tenta uma dúvida Tenta acertar um carro Só pra você ver o que acontece Se acertar um carro Um carro, meu Explode, hein Não, eu quero ver o que que acontece Nossa, seu carro caiu em cima da bosta Não, e eu tenho muito dinheiro, olha O que eu compro agora? Esse aqui faz o cocô escorregar mais fácil Que sanduichão Acertar o ônibus ou o carro? O ônibus, não Sei lá, qualquer veículo O ônibus Nossa, eu não acertei Vou pingar nele Acertei, Mike Meu Deus Que que é isso? Cadê a tela? O que aconteceu? O que aconteceu? Caraca, o caminhão virou o ônibus E eu não ensino a pessoa A bosta está esperando o ônibus agora Sentado Mas é pressão Minha ou esse ponto de ônibus? A placa está pupa Que no caso é cocô Acho que é cocô Ó, o cocô está esperando o cocô No ponto de cocô Sim, tem uns negócios chamados secretos Aqui, ó O que a gente pode fazer com isso? Pelo jeito você desbloqueou alguns Porque antes não estava verde Sim, eu vou comprar um milho agora E um chiclete Pelo jeito você desbloqueou esses secretos Fazendo alguma coisa Também que tem umas palavras lá Tipo, ó Primeiro ali, ó Dump Dump Window cleaning Limpador de janela E moço, eu comprei mais dois upgrades, hein O do milho Que eu ganho mais pontos E se não me engano O do O que faz a bosta ficar maior Vamos cagar de novo Vou comprar mais um ainda Esse aqui vai deixar a bosta Com os negócios maior ainda Com as manchas Ó, vamos ver Vai ficar legal Vai ficar legal, né Que nojo Ó o milho, moço Acertei o poste Ai, que nojo, moço Que nojo Nossa, pegou no poste Nossa, você pegou no banco Nossa, o cara deu uma capote, hein Mas olha, quando deu um acidente Tudo que é de uma bosta, hein, galera Então, toma cuidado com essas bosta Então, por favor, galera Não caguem Nos prédios Não faz cocô Porque caguem é uma palavra muito forte E moço, a gente vai comprar todos os upgrades agora, hein Mas antes de comprar todos os upgrades O que você faz além disso? Vamos por Ahn, esses desafios Eu quero ver como são esses secretos no caso Parece que são desafios Ó, tem esse aqui Window cleaner Que a gente empatou a janela Vamos tentar acertar numa janela Não sabe como tem janela aqui É de um carro Acho que é de um prédio Então é que é a janela online Vou acertar ela Pou Nossa, o tamanhozão Que que é isso, Pek? Ah, não sei Nossa Nossa, o cara até beijou o cocô Ó Nossa, morreu todo mundo Nossa, a senhora vai em série Olha isso, toda a gente escorrega Olha o ônibus atrapalou, pessoal Nossa, desapareceu Caraca É o aparelho do Harry Potter? Sim Parece que parece, né Ó, não deu um negócio do window cleaner Estou indo até o third Tá vendo esse passarinho aqui Que fica passando? Vou tentar acertar ele Tá, eu consigo? É, mas é que não Acho que sim Nossa, porco, ok Ui, amai Você tem essa torta aqui Vou cair naquela torta Você tá longe agora, hein Você tá poderoso, hein Nossa, o negócio sai deslizando Que nem uma lara madambara Que nem uma lara madambara Isso mesmo Que nem uma lara madambara Ele sai deslizando muito rápido Mas o tamanho da bosta Qual é o maior que esse pilar? Eu gosto de acertar o passarinho O cara tá com uma feijoada louca Né? Feijoada com a galinhada Tô misturada Vou acertar o passarinho agora Nossa, acertei Não Cagada Eu até vou ter palma aqui, meu Deus do céu Essa foi boa, essa foi boa, essa eu mereço uma salva de palma mesmo, hein Tá aqui a boca pra cagar dos telhados Cara, meu nome e o apelido é conhecido Como Cagador dos Céus Sabe aquele programa do governo, Mike? Minha casa, minha bosta Sei E você viu que é o meu artigo, hein? Meu Deus, que piada ruim Essa foi ruim mesmo, hein Pera aí, getting the dump é lixo Tá vendo aquele lixo ali? Eu vou ter que cair lá dentro Aprende, ó Eu não sei que vai dar pra cair Nossa, não vai dar Nossa Consegui, hein O cara é o melhor cagador do mundo, hein O cara caga feito um O que, cair dentro aqui? Consegui, ó Olha lá, dump the dump Na boca Mas o do passarinho, você conseguiu? O passarinho eu consegui, eu acho Deixa eu ver, hein Esse Browning Fruits Esse aqui eu tenho que cair em cima do negócio de frutas, eu acho Então, vamos ver se a gente vai completar todos os desafios Caguei Caguei, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair A fruta aqui, velho Isso aqui foi? Nossa, acho que não foi, hein? Nossa, pulou de novo? Nossa, eu tô pulando Mais que o Thunder Tipo, engraçado Que o povo corre, tá ligado? Uma bosta Como se fosse a pior coisa do mundo Mas se bem que é Se eu tô na rua e uma bosta cair na minha frente e explode na cara de uma pessoa Eu corro também Tá certinho Ah, engraçado, vou andar Eu saio do ano mortal Não, a bosta com um milhão desse ainda Gigante Ó, vou cair, vou cair, Peck Cair Consegui Cantei nessa caçapa de caminhonete Tive uma ideia, Peck Qual ideia? Eu vou cair na caçapa da caminhonete e ir embora Nossa, consegui Meu Deus, virou, pegou uma curva Posso pular? Ih, rapaz, vou ficar aqui, hein? Nossa, fechou a rua Nossa, você sujou, hein? Ó, estrago Tem até uma marmita ali, ó Que eu aperto a marmita Aqui? Aí, eu tô falando aqui A tela cheia de bosta Só faltam mais dois Window cleaner Dois objetivos faltam, hein? Sim, e tem que acertar na janela Acertar naquela janela aí, ó Não pegue, mas um desses objetivos... Ah, é a janela, né? Canela, janela Nossa, limpei, canela Pregui, ganhei, hein? Acho que ganhei, hein? Nossa, agora causa um estrago Agora causa um estrago mesmo Morre, que é? Ui, rapaz, que poder, hein? Que poderzão no cocô, hein? Moçada, completem todos, hein? Só falta um Qual que é esse aí? Falta? Esse eu completei, é cair em cima daquele quiosque Se eu não me engano, eu vou ter que acertar aquela janela mesmo Só que tá meio difícil, hein? Ah, peraí, então você não completeu toda a janela? Não A janela, acho que aquela janelão não deu Vou jogar lá Nossa Nossa, mas que curva foi essa que você fez? Não sei, olha Acho que não deu não, não deu não Era... Mas será que é essa janela? A janela de prédio ou a janela de carro? Não sei, vamos ver Bora Se bem que é meio difícil acertar a janela do carro, né? É, até porque quando você rela no carro, calca a pota, explode, vai correndo Ó, na janelinha, na janelinha, ó Nossa, o cara... Foi, moço, foi na janela de carro Consegui todos, foi Sério? Sim Ó, vou até matar todo mundo aqui agora, ó Na cara, ó Caraca, moço, parabéns, galera Obrigado, obrigado, galera Mike jogou muito bem aqui Mike fez uns cocô... Uns cocôzão Uns cocôzão aí Fiz tudo, hein? Olha, moço, bom, a gente zerou o jogo praticamente A gente completou, comprou todos os buffs Completou todos os objetivos secretos Acertar o pássaro, acertar a janela de vidro E a bosta e tal A gente meio que completou o jogo E zerou o jogo Bem legal Bem legal Se quiser jogar o jogo, tá na descrição desse vídeo Ele é o jogo, obviamente, de graça Você pode jogar quando você quiser A hora que você quiser Não custa nada E é um jogo que foi feito pra... Pra um... Pro... Acho que... Esqueci o nome... Tem um nome pra isso Piru Pai vs Indie É, eu acho que é Piru Pai vs Indie Game Jam Eu não lembro como que era o nome Mas é um... Os developers de jogos indies Fazem os jogos E deixam aí os mais votados O Piru Pai joga E esse jogo tá sendo muito votado Por muita gente mesmo Que é muito bom, hein? Por sinal, apesar de ser nojento É bom, hein? Você ficar mirando É bom Podia estar na segunda fase É muito bom cagar nos outros Sim, é muito bom Tipo, uma coisa que você Sempre tem vontade E não pode fazer, né? Tô zoando Mas é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo É, não se esqueçam De jogar o jogo na descrição Espero que vocês tenham gostado E até mais Falou, galera Tchau Tchau